Olá galera, e aí tudo bem? Acabou de chegar para nós a placa-mãe novinha, nem demorou tanto para chegar, demorou por volta de três dias. Muito obrigada, obrigadão a todos do canal, a todos que contribuíram, me ajudaram a bater a meta da placa-mãe. Muito obrigada pela ajuda de todos, pelo carinho, bora abrir, bora! Sim bora! Lá vamos nós, e lá vamos nós, e a minha placa já tava pedindo um arrego, coitado. Agora vamos dizer adeus à placa antiga. Nova placa para nós, e vamos abrir together. E é bem pesadinha, viu? É mais pesada do que a que tá no PC atualmente. E aqui tem o CD, um cartãozinho de agradecimento. os parafusos, o Manuel, o Manuel para nós, quase ninguém vê o Manuel. Eu sei o que é o Manuel, tá? I know. Os cabos, e só, deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui de brinde. Chegou. Chegou. Chegou para nós, esse. Primeira placa-mãe empurradona. Para nós, esse. Para nossa alegria. E um diferencial dessa placa é que ela tem 3 anos de garantia, foi um dos motivos que me levaram a comprar, porque a maioria só está dando um ano de garantia, aí eu morro de medo de mexer com esses negócios e quebrar. Vamos abrir. Nossa, é bem pesado. Muito mais pesada do que a minha antiga. Essa placa que eu comprei, graças à ajuda dos fãs, é a B550 Game Play da MSI. Ela possui iluminação com a tecnologia da MSI Mystic Light, que sincroniza com a iluminação dos componentes do computador, como teclado, mouse e memória RAM. Ela tem acesso à tecnologia mais avançada de SSD M.2. Geração 4 é a mesma tecnologia do PS5, possibilitando o uso de SSD com mais de 5.000 MB de leitura de escrita por segundo. E posso até fazer o RAID 0 usando dois SSDs em sincronia, pois há placa-mãe tem suporte a duas entradas M.2, podendo chegar em RAID 0 em mais de 10.000 MB por segundo de leitura e escrita. Resumindo, é como o dia que o Seiya de Pegasus começou a enxergar a cápsula do poder do Ayora de tanta velocidade que essa placa-mãe consegue ler arquivos do PC. Essa daqui é a primeira placa-mãe ATX que eu usarei no meu gabinete. Antes eu sempre comprei a Micro ATX. É uma placa-mãe que atende todas as minhas necessidades. Principalmente por possuir um dissipador excelente e bastante robusto, mais de 5 fases de energia, ao contrário da B350M Pro 4 da S-Rock anterior, que possui um total de 3 fases. Possui VRMs da linha superior X570 da MSI. Pelo valor de mercado e construção dela, é praticamente uma X570, só que com o nome de B550. Então poderei usar meu Ryzen 9 3900X em todo o seu potencial agora. Para uma linha B550, a MSI possui bastante saída de USB traseira, possuindo no total 7 USBs. Sendo elas, uma USB 3.2, duas USBs 3.1 e quatro USBs normais 2.0. E por final, uma saída tipo C, que preciso mais, pois uso Webcam Stream e Cam Plus atualmente, em que o padrão é tipo C. Para os amantes de áudio, possui um padrão de áudio para aparelho de som 7.1 ou aquele headset seu poderoso. Poderá usufruir muito bem da tecnologia, principalmente para amantes de jogos, como Call of Duty, Battlefield, entre outros. Também possui um botão que antes estava presente só nas placas-mãe em topo de linha. Mas está também presente nessa placa-mãe, que é o Flash BIOS BOTTOM. No qual, se uma BIOS da placa-mãe ficar corrompida, eu poderei baixar uma BIOS nova do fabricante e instalar a nova BIOS sem precisar ligar o PC. Para nós moradores do Brasil que vive tendo pico de luz, resetar uma BIOS sem precisar ligar o PC é algo mágico. Esse recurso antes era disponível só em placa-topo de linha, mas está aqui presente graças ao empenho do pessoal da MSI. Além disso tudo que falei antes, ela tem suporte ao Crossfire X, que possibilita usar duas placas de vídeo iguais para gerar quadros. Antes a NVIDIA disponibilizava nas linhas 60 e 70, mas encerrou procedimentos nas 30 e 90, não possuindo mais suporte a essa tecnologia para geração 4000. Mas a AMD ainda dá suporte a essa tecnologia, só não vejo muitos vídeos na internet atualmente usufruindo do poder de duas placas de vídeo simultaneamente. Uma coisa que sempre fiquei irritada quando vou instalar uma placa-mãe é o espelho frontal ser separado da placa na hora da montagem. Essa placa-mãe já vem com o espelho frontal encaixado para nossa alegria. O espelho não vai ficar caindo na hora que eu vou fazer uma limpeza dando mais flexibilidade para mim. E graças a vocês terei ainda mais flexibilidade na entrega de conteúdos na internet. Em todo esse tempo sempre quis fazer conteúdo para a internet. Agradeço muito pelo suporte que vocês me dão e por acompanhar o meu trabalho. Também agradeço o carinho de todos. Sem vocês isso não seria possível. Agora poderei entregar conteúdos com ainda mais qualidade. E eu agradeço a todos pelo carinho por terem me ajudado a adquirir a nova placa-mãe. Com o dinheiro que foi arrecadado eu consegui comprar a placa-mãe. Ainda de sobra consegui comprar um controle que eu queria. Estava na promoção e ainda comprei o microfone que vai chegar. Já está comigo quando chegar. Vou fazer o vídeo para vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos. Pela ajuda de todos vocês. Por acompanhar o meu trabalho. E bora aos agradecimentos especiais. Embora. Bora lá. Muito obrigada. Cristiano Pires. Maxwell. Paolo Gutierrez. Crash Bandicoot. Papa Hardware. Infortelgamer. Daniel. Davi Maia. Diego Batista. Marcos Furquim. DSGames. Innovators. Mecenas Inlove. Nildo Naldo. Marcos Acamini. Davidson Rosato. Bruno Soares. Davi Silva Queiroz. Rafael Teixeira. Ricardo dos Santos. Jonathan Michael. E Erinaldo Leite da Silva. E um agradecimento muito especial para o Marcos Furquim. doou a maior parte para que eu alcançasse esse objetivo. Muito obrigada. Obrigada pela ajuda de todos. Obrigada, Marcos. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada pelo carinho também. Pela força. Pela força que vocês me dão. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela ajuda de todos que contribuíram. Muito obrigada por acreditarem no meu trabalho. E tá aqui, ó. A nova placa bem pra nozes. Pronta para colocar no PC. E se embora, se embora. E não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like para nozes. Se você é novo. E embaninha com a Power Games. É nozes. Tamo juntos. E aí E aí